Iô, 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 iá Meu bravo Pernambuco, sossegue o seu povo Que o som de um tempo novo tá vindo no ar Carregando a certeza que a gente precisa Sobrando toda brisa que vai te acalmar O sol da esperança é a luz que nos clareia Pernambuco na veia com amor e paz E eu gritando ao mundo cada vez mais forte Que o meu leão do norte agora é com Marília Reis Marília tem a força da mulher valente O peito de quem sente, a garra de quem faz A voz de Pernambuco pra dar vez a gente Eu decididamente sou Marília Reis Marília tem a força da mulher valente O peito de quem sente, a garra de quem faz A voz de Pernambuco pra dar vez a gente Eu decididamente sou Marília Reis Eu, 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 eu Tchau, tchau.